Amigos da Rede Amparo, boa tarde, bem-vindo, mais um dia de exercícios, hoje exercícios para membro superior. O que nós vamos precisar para o exercício de hoje? Bom, nossas famosas meias, hoje nós temos a meia que a gente tem usado, que eu já tenho um nó para que ela fique uma circunferência, esse é um círculo. E uma outra meia, uma outra meia grossa também, que a gente vai usar aberta, então nós vamos usar duas meias, uma com nó, outra sem nó. Se você quiser usar a mesma, não tem problema, você está o nó, usa e depois sobe. Eu mantive aqui as duas para a gente ser mais rápido, tá certo? E a outra coisa foi o que a gente já trabalhou na sexta-feira. Sexta-feira eu já ensinei vocês a baixarem o aplicativo do metrônomo, certo? Esse aplicativo aqui, ele é grátis, né? É livre, tanto na loja da Apple, quanto na loja do Google Play, tá certo? O aplicativo chama-se metrônome. E nós ajustamos aqui para hoje, nós vamos ajustar para o primeiro exercício. A gente vai ajustar três aqui embaixo, né? Então, vocês dão, olha, rodando, a gente vai colocar três tempos, nós vamos fazer um exercício em três tempos e aqui a gente vai ajustar a velocidade. Vocês lembram que mais baixo eu tenho uma velocidade menor, maior, desculpa, e mais para cima uma velocidade menor. A gente vai começar aqui hoje em setenta, tá certo? Então, a gente vai usar isso aqui para os nossos dois exercícios na sua versão mais difícil, na sua versão mais avançada, tá certo? Então, se preparando, as meias e, de novo, esse metrônomo aqui que vocês vão ter no celular para ajudar vocês a marcarem o ritmo. Não só, a gente explicou que para as pernas, né? Para o movimento ritmado das pernas é importante a gente usar o metrônomo e aqui para o braço. Isso vai impor um pouco mais de velocidade para os movimentos, então, também vai compater essa lentidão nos movimentos do membro superior e, de uma forma geral, vai deixar o exercício mais complexo, porque vocês não vão fazer no seu ritmo, mas vocês vão ter que ajustar esses movimentos a um ritmo externo. Então, ao mesmo tempo que o ritmo externo facilita o movimento, tá cadência, tá ritmo, ele também aumenta a complexidade do exercício à medida que você vai ter que seguir o ritmo, vai ter que sincronizar os seus movimentos com esse ritmo externo, tá certo? Muito bem, então. Antes de começar, eu só queria lembrar vocês que nessa sexta-feira a gente vai ter novamente o sorteio de dois exemplares aqui impressos do nosso programa e você, para poder concorrer, tem que entrar lá no site da Rede Amparo e se inscrever para o sorteio. Então, essa sexta-feira, nós faremos de novo o sorteio de mais dois livrinhos. Quem quiser ter o livrinho impresso, então entra e se inscreve para poder concorrer ao sorteio aqui do nosso livrinho impresso. A gente já falou, mas é bom a gente reforçar, não tem nenhum custo. Não tem custo nem com o correio, nem com o livrinho, tá certo? A gente vai enviar gratuitamente para você. Então, vamos começar. Vamos chamar aqui a nossa modelo. A Aline, eu vou afastar um pouquinho a minha cadeira, para a gente começar. Então, sempre começando pela nossa versão do exercício. Camila? Tá aqui? Posição, por favor. Então, tá certo. Nós vamos começar, então, sempre pela versão, pelo nível padrão, pelo nível que você deve testar. E depois que você testou o exercício nesse nível, você vai decidir. Se ele estiver fácil, você vai para o nível mais avançado. Se ele estiver difícil, você volta e faz o nível mais básico do exercício. Então, a gente vai começar desse nível aqui. Então, o primeiro exercício é um exercício para mobilidade. A gente já explicou que os prazos na doença de Parkinson têm uma tendência a ficarem mais cometidos. Então, muitas vezes, vocês vão observar que os prazos ficam enrijecidos, fletidos, mesmo que tenha algum tremor nas mãos. Ou, se não, as mãos também estão paradas. Mas, muitas vezes, o que a gente observa é isso. Prazos fletidos, enrijecidos, com algum tremor nas mãos. Tá certo? Então, de novo, a gente vai começar trabalhando a mobilidade. A mobilidade no sentido da extensão. Extensão, tá? Extensão das mãos, dos punhos e de todo o braço. Então, é um exercício bem simples que nós vamos, primeiro, juntar as mãos. Subiu as mãos. Tentou, cruzou os dedos e virou lá pra cima, crescendo. Como se fosse alcançar o teto. Cresce, cresce, cresce. E depois, juntou as mãos, teceu e relaxou. Certo? Vamos lá, então? Vamos lá, Lívia. Juntou, subiu, virou, voltou, voltou, relaxou. De novo. Juntou as mãos, subiu, virou. Juntou novamente. Teceu, relaxou. Mais uma vez. Juntou, subiu, virou. Juntou, teceu, relaxou. Certo? Então, esse é o exercício pra gente recuperar a mobilidade aqui dos membros superiores. Certo? Ficou, tá fácil fazer o exercício? Conseguiu fazer o exercício bem? Você viu que esse exercício nós estamos fazendo em pé, tá certo? Então, de novo, ele já desafia o equilíbrio porque você tá fazendo movimentos amplos na posição de pé. Mas, se ainda tiver fácil pra você, você pode associar o movimento da cabeça, pra começar a mexer um pouquinho, então, a cervical. Então, como que nós vamos fazer? Juntou, a hora que você subir, você vai subir a cabeça também, vai olhar a mão virar, vai olhar a mão te expirar e vai tecer com a cabeça. Cabeça no meio, mão no meio, cabeça no meio. Mão pra cima, cabeça pra cima. Mão no meio, cabeça no meio. Mão pra baixo, cabeça pra baixo. Então, nós vamos associar o movimento da cervical. Vamos lá, Lini? Começa, então, com a cabeça pra baixo. Juntou, juntou as mãos, cabeça e mão no meio. Subiu, virou, desvirou, voltou, voltou, voltou. Mais uma vez. Juntou, subiu, virou, voltou, voltou e voltou. Ou seja, a cabeça tá sempre acompanhando, ela tá sempre olhando pra mão. Mão pra baixo, cabeça pra baixo. Mão na frente, cabeça olhando pra frente. Mão pra cima, cabeça olhando pra cima. Assim você, além de trabalhar os braços, também vai fazer já movimentos para a cervical. Bom, esse exercício, por que que ele ficou mais difícil? Porque além de envolver exercícios pro pescoço, você começou a tornar o equilíbrio mais instável. Porque você vai perder essa referência visual, né? Quando você tá, mantém a cabeça sempre olhando pra frente, é mais fácil de você controlar o equilíbrio. Quando você começa a movimentar a cabeça, fica mais difícil você controlar o seu equilíbrio. Então, primeiro, pras pessoas que já tiveram lapinitite ou que tem tontura, não é recomendado esse movimento da cabeça. Vai só com a cabeça mantida no lugar, tá certo? Bom, pras pessoas que mesmo com a cabeça no lugar, percebem que tem alguma instabilidade, ficam inseguras em cair, mexendo os braços e mantendo a posição em pé, nós vamos fazer o mesmo exercício agora, sentados. Então, sentou, coluna bem encostada na cadeira, lembrem-se de corrigir a altura do pé, tá certo? Pra que o pé fique bem apoiado no chão e vamos lá, Aline, o mesmo exercício. Novamente, mão, juntou, subiu, virou, voltou, voltou, relaxou. Como que eu posso ajudar se precisar? Eu vou ficar aqui na parte de trás, certo? E vamos lá? Até aqui, normalmente não há problema. Qual que é o problema? Subiu, não consegue subir mais. Eu vou apoiar aqui nos cotovelos e vou ajudar a subir o máximo possível, certo? Agora eu vou pedir pra Aline virar a mão. Tente virar a mão. Eu posso ajudar virando a mão delicadamente pra não forçar o punho. Voltou, eu teço minha mão pra cá novamente e ajudo a pessoa a voltar. Novamente. Mão por trás aqui no cotovelo. Vamos lá, Aline. Subiu. Tá aqui pra cima, eu tenho que ajudar. Então, olha, eu vou ajudando. Tá aí, eu vou deslizar a minha mão. Vamos virar, Aline. Eu ajudo a virar delicadamente. Voltou. Eu escorrego a minha mão e acompanho o movimento. Vocês observam que eu também tô fazendo exercício pros meus braços. Vamos lá, Aline. Subindo, ó. Eu, quando ela tá subindo, pode subir, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô fazendo uma flexão de braço. Eu tô fazendo um movimento ajudando o braço subindo. Eu tô fazendo força aqui com o meu bíceps, tá certo? Virou. Voltou. E eu tô voltando. Então, os meus braços. Ela tá fazendo exercício pro braço. E eu também estou fazendo exercício aqui para os meus braços. Sentado, o problema de movimentar a cabeça é menor. Por quê? Porque eu, como a pessoa tá sentada, eu não tenho muito problema com o equilíbrio. Então, vamos fazer uma última vez. Aline com a cabeça junto. Então, começa com a cabeça pra baixo. Juntou. Cabeça no meio. Subiu. Virou. Voltou. Teceu. Teceu. A última vez. Subiu. Virou. Virou. Voltou. Voltou. E teceu. Tá certo? Então, sentado, eu posso também envolver a cabeça, teste que a pessoa não tenha nenhuma vertigem, não tenha tontura, não veja as coisas girando. Tá certo? Muito bem. Vamos pro segundo exercício. Vamos ficar novamente em pé ali. Então, nós vamos testar o exercício a partir da posição. Isso. E vamos começar a nossa meia, então, fechada em círculo. A linha vai segurar a meia, ó. Ela vai segurar aqui esse aro, porque o movimento vai ser de abrir. Ela vai fazer força pra abrir. Então, vocês vão ajustar pra resistência que for boa para vocês. Tá certo? Então, nós vamos começar com os cotovelos juntos. Então, o cotovelo junto, abre a faixa ali e volta. Isso. Agora, cotovelos dobrados, abre a faixa ali e volta. E cotovelos esticados, abre a faixa e volta. Cotovelo dobrado, abre a faixa e volta. Cotovelo grudado, abre a faixa e volta. De novo, cotovelo dobrado, abre a faixa e volta. Cotovelo esticado, abre a faixa e volta. Certo? Voltou, cotovelo dobrado, abre a faixa e volta. Cotovelo grudado, abre a faixa e solta. Tá certo? Ou seja, dobrado, desculpa. Crudado, dobrado, esticado. Dobrado, crudado. Então, crudado abriu, dobrado abriu, esticado abriu. Dobrado, abriu, crudado abriu. Tá certo? Bom, vamos fazer direto a cor ali, sozinha, vamos lá. Crudado, abriu, dobrado abriu, esticado abriu. Dobrado, abriu, crudado abriu. Muito bem! Esse é o exercício. Agora, pra quem tem facilidade e acha que tá pra colocar um ritmo, nós vamos colocar um ritmo pra colocar mais energia nesse movimento. Pra além da força muscular e da mobilidade, a gente também impor velocidade nesse movimento. A gente impor ritmo nesse movimento. Então, eu selecionei aqui o exercício, ó, vocês viram que eu selecionei três. Por quê? Porque o exercício tem três tempos, que é a posição, abriu, fechou. Trocou de posição, abriu e fechou. Trocou de posição, abriu e fechou. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui o ritmo e a Lini vai começar. Vamos lá? Então, o 1. Trocou de posição, abriu e fechou. Trocou de posição, abriu e fechou. Trocou de posição, abriu e fechou. Certo? Vamos lá, então. Trocou, abriu e fechou. Pode descansar a Lini. Tá fácil? Então, a gente pode fechar um pouquinho mais de fio. Muito bem. Então, vocês vão ajustando a velocidade. Então, vamos só mostrar aqui. A última vez, Aline. Muito bem. Então, vocês começam com a velocidade mais lenta e vocês vão aumentando a velocidade até onde vocês conseguirem sincronizar os movimentos. Quanto mais rápido, melhor. Mais energia, mais velocidade vocês vão impor ao movimento. O nosso último exercício de hoje. Vamos usar a nossa outra meia. A meia que eu não tenho nó. A Lini vai segurar a meia com as suas palmas da mão virada para dentro. Tá certo? Então, as palmas da mão estão viradas para dentro. E vocês vão ajustar o tamanho da meia. Vamos esticar a meia, Lini? Até os dois braços esticarem. Então, vocês têm que ajustar o tamanho até vocês conseguirem esticar o cotovelo desse braço e o cotovelo do outro braço. Tá certo? Então, vamos dobrar os dois cotovelos ali e você vai fazer o teste. Estique. Conseguiu esticar os dois cotovelos? É a posição, é o tamanho ideal da meia. Tá difícil demais? Aumenta. Tá fácil demais? Diminui. Voltou? Então, vocês vão fazer, olha. Uma vez esticado aqui no centro. Outra vez nessa diagonal. E outra vez no meio. E outra vez nessa diagonal. No meio, diagonal, no meio, diagonal, no meio, muito bem, diagonal, meio e diagonal. Tá certo? Então, vocês viram que uma vez o meio, mostra para eles um pouquinho só aí. Uma vez o meio é no nariz e outra vez o meio é no peito. Então, é uma vez o meio é no peito, outra vez o meio é no nariz. Tá certo? Então, diagonal, meio, diagonal, nariz. Diagonal, meio, diagonal, nariz. Tá certo? Para esse aqui, vamos começar da versão sem o metrônomo. Vamos lá? Tá pronta a mini? Então, postura correta. A Aline está com os pés bem juntinhos, tá certo? Porque a Aline é jovem. Vocês podem separar, separa um pouquinho os pés, Aline. Para vocês ficarem com o equilíbrio melhor e equilibrados. Porque esse exercício aqui também mexe bastante com o equilíbrio. Porque você também está fazendo movimentos amplos em pé. Tá certo? Vamos começar então, Aline. Meio. Eu vou falar nariz. Diagonal. Meio. Diagonal. Nariz. Diagonal. Peito. Diagonal. Nariz. Diagonal. Peito. Diagonal. Então, esse é o exercício. E nós vamos, de novo, colocar o ritmo. Só que agora, nós vamos colocar o ritmo zero. Ou seja, a gente vai fazer o movimento de forma contínua. Eu vou subir aqui para a gente começar no 80. 80. E a cada tum, Aline vai mudar de posição. Vamos lá então? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, mesma coisa, tá fácil o que nós vamos fazer, vamos aumentar o ritmo, tá certo? Então, vamos colocar aqui, eu coloquei o 100 e vamos lá, vamos lá, liga. Muito bem, tá certo? Então, voltando, nariz diagonal, peito diagonal, nariz diagonal, peito diagonal, tá certo? Então, sempre uma diagonal, o meio que pode ser nariz ou peito, a outra diagonal, o meio que é nariz ou peito e a outra diagonal, tá certo? Aline, é difícil seguir a sequência? Não. Não? Então, vocês usem essas palavras, tá certo? Vocês podem colocar esquerda, nariz, peito, direita. Usem algumas palavras para ajudarem vocês. A hora que vocês já estiverem craque, tá aí vocês colocam o ritmo, tá certo? Bom, a versão para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade, então, aquelas pessoas que têm algum problema, alguma instabilidade no equilíbrio, nós vamos fazer a mesma coisa sentados. Então, sentado, livro de baixo do pé, bem sentado aqui na cadeira, pode apoiar, Aline, senta com o cumbum bem para trás, pode apoiar e nós vamos fazer os mesmos exercícios. Vamos lá, então, Aline, vamos começar a fazer o exercício primeiro. Solta um pouquinho, esse aqui com a meia, com a meia fechada, então, começa relaxado com a mão aqui no joelho, depois nós vamos colocar grudado, isso, em cima e esticado. Dobrado, grudado e relaxado, isso, certo? Aqui vocês estão vendo que a gente está dando um relaxamento entre os exercícios, porque conforme a dificuldade da pessoa, os braços vão cansar muito. Então, aqui, se for necessário, a gente descansa o braço a cada repetição. De novo, Aline, grudado, dobrado, esticado, dobrado, grudado e relaxado, tá certo? Então, para não fazer, para as pessoas que têm mais facilidade que a gente fez em pé, a gente não pôs o descanso entre o exercício. Aqui, se for preciso, nós vamos colocar o descanso, tá certo? Qual a outra forma da gente facilitar esse movimento? Tirando a faixa, tá certo? A pessoa tem dificuldade para esticar a faixa, então, ela vai fazer esse movimento sem a faixa. Vamos lá, Aline? Aqui, só, separou, separou e separou. E voltou, e voltou e relaxou. Então, ela usa como se fosse uma faixa imaginária. A outra solução é você pegar, a outra solução é você usar uma meia solta, só para a pessoa ter uma referência, para a pessoa não ficar sem nada nas mãos, mas que não oferece nenhuma resistência. Então, a última vez, Aline subiu, abriu, abriu e subiu. Vocês estão vendo, ó, que a meia não está fazendo resistência nenhuma. É só para a pessoa ter uma referência e relaxou. Só para a pessoa ter uma referência, tá certo? Então, ou sem nada na mão, ou com alguma coisa solta, né? Com alguma coisa que não ofereça resistência, só para a pessoa ter uma referência, tá certo? E aqui, a outra forma que a gente vai ter de ajudar é a gente, como a pessoa, pode também ter alguma dificuldade para decorar a sequência, é a gente ficar cantando a sequência. Então, a gente fica falando, agora, crudado no corpo, agora, dobrado, agora, esticado, agora, volta, dobrado, agora, volta, grudado, agora, relaxa. Então, você vai dando esse comando verbal, porque, às vezes, a pessoa tem dificuldade para decorar a sequência. O mesmo exercício aqui, tá certo? Sentado, então, de novo, a gente vai usar a mesma sequência, certo? Só que aqui a gente vai pular o nariz. Por quê? Porque não tem, não dá para fazer o nariz, é ruim fazer o nariz aqui. Então, a gente só vai fazer o peito. Então, o peito, uma diagonal, o peito, outra diagonal, tá certo? Sem o nariz. Então, a gente já simplificou, porque a gente tirou o nariz. Vamos começar. Saúde. Vamos começar. Então, começa pelo meio. Peito. Direita. Peito. Esquerda. Peito. Direita. Peito. Esquerda. Muito bem. A mesma coisa, vocês viram que a faixa está quase solta. A gente deixou a faixa só para uma referência, mas sem fazer resistência, para a pessoa não ter dificuldade, para a pessoa não ter que fazer força, porque ela ainda está precisando ganhar movimento, tá certo? Eu, como que eu vou ajudar? Eu vou ajudar falando, então, eu vou ajudar falando direita, peito, esquerda, e eu posso ajudar falando também mais um pouquinho, estimulando a pessoa a fazer o movimento um pouquinho mais amplo. Aqui eu não vou ajudar a fazer o movimento, porque o que me interessa é o cérebro dela comandar o movimento. Então, aqui não adianta eu querer fazer o movimento para ela, tá certo? Então, vamos lá, minha última vez. Vamos lá. Peito. Mais um pouquinho ali. Isso. Direita. Vai mais um pouquinho. Isso. Esquerda. Desculpa. Meio. Mais um pouquinho. Esquerda. Força mais um pouquinho. Peito. Mais um pouquinho. Direita. Peito. Vamos lá. Abre tudo que você conseguir. Ótimo. Esquerda. Mais um pouquinho. Ou seja, você fica, e não só narrando tanto a sequência de movimento, mas você, aqui a Aline já está. Faz só uma vez a Aline indo, fazendo o movimento sem checar até o final. Tá certo? Então, olha aqui, a Aline vem até aqui, ela para aqui o movimento. Você percebe que está para chegar mais um pouquinho. Então, eu falo, mais um pouquinho, Aline. Força. Tenta abrir mais um pouquinho. Isso. Agora, direita. A Aline vai sozinha até aqui. O que eu vou fazer? Mais um pouco, Aline. Força mais um pouquinho. E voltou. De novo, aqui no peito. Ela parou aqui. Mais um pouquinho, Aline. Vai mais um pouquinho. Voltou. Agora, trocou. É a esquerda. Ela vem só até aqui. Vai, Aline. Tenta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E voltou. Ou seja, eu estimulo que ela consiga alcançar a máxima amplitude possível com o seu próprio estímulo, com a sua própria força. Então, agradeço aqui a Aline. E por hoje é só. Experimentem, treinem, mandem seus comentários. E amanhã a gente já sabe. Hoje a gente, esses exercícios, eles já treinaram um pouco do nosso equilíbrio. Eles já treinaram um pouco da nossa postura, porque trabalharam os músculos aqui das costas. Mas amanhã a gente volta com exercícios especificamente para a postura e para o equilíbrio. Então, até amanhã às 16 horas. Obrigada a todos. Vamos salvar o vídeo, pelo amor de Deus.